E nós vamos agora dar início a mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Esta é a última semana para sacar o abono salarial ano base 2015. O benefício pode ser retirado nas agências da Caixa e Banco do Brasil até esta sexta-feira, dia 30. Segundo o Ministério do Trabalho, até o final da manhã de ontem, cerca de 1 milhão e 600 mil brasileiros ainda não tinham sacado o dinheiro e o valor total disponível era de mais de 1 bilhão de reais. O valor do abono salarial pago a cada pessoa varia de R$ 78 a R$ 937, dependendo do tempo que essa pessoa trabalhou formalmente em 2015. Os trabalhadores da iniciativa privada devem sacar o dinheiro na Caixa Econômica Federal, os servidores públicos no Banco do Brasil. Basta apresentar um documento de identificação e o número do PIS-PASEP. O PIS-PASEP tem direito ao abono salarial ano base de 2015, quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou formalmente em 2015 por pelo menos um mês, recebendo até 2 salários mínimos e teve as suas informações informadas corretamente pelo empregador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Mais informações sobre o abono salarial na página do Ministério do Trabalho na internet, o endereço é www.trabalho.gov.br ou ainda na central de atendimento Alô Trabalho, o número é 158. Essa sexta-feira também é o último dia para fazer o alistamento militar obrigatório. Os jovens brasileiros do sexo masculino, que completam 18 anos em 2017, eles devem se apresentar à junta militar mais próxima da residência, com um documento de identificação, duas fotos 3x4 recentes e um comprovante de residência. Anualmente, cerca de 1 milhão e 800 mil jovens se alistam para o serviço militar obrigatório e cerca de 100 mil são incorporados às forças armadas, mas agora cerca de 300 mil ainda não se apresentaram. Esse ano também, o alistamento pode ser feito pela internet na maioria dos estados brasileiros. Mais informações, então, no site do Alistamento Militar na internet, o endereço é alistamento.eb.mil.br. Uma parceria entre a Receita Federal e os cartórios deixou mais fácil e rápido o procedimento para inscrição no CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. A medida vale para o registro de sociedades civis e até o ano que vem vai estar disponível em todo o país. Cinco dias. Esse foi o tempo que o Alexandre, que trabalha numa ONG, uma organização não governamental em Brasília, levou para registrar o CNPJ da instituição. Todo o processo foi feito no cartório. Bastou preencher o formulário online, apresentar os documentos solicitados e pronto. O sistema facilitou a vida da gente, desburocratizando as pendências da documentação. Hoje a gente entrega o ato e o estatuto junto a cartório, juntamente já com o DBE. E o cartório faz análise desses documentos, registra nesses documentos, o próprio cartório já libera o CNPJ para a gente. Em estados como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, registrar uma instituição sem fins lucrativos, como a que o Alexandre trabalha, ficou rápido e fácil. O CNPJ agora é emitido diretamente no cartório em aproximadamente cinco dias. Antes todo, esse processo levava até um mês. A Receita Federal garante que até o final de 2018, o sistema vai estar disponível para todo o país. Aquele que quer abrir uma sociedade, uma entidade, uma associação, ele tinha que ir no cartório e depois, registrado, comparecer no atendimento da Receita, com agendamento. E agora não mais precisa fazer isso no DF, no Ceará, em Alagoas e diversos estados do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Ele não precisa mais ir na Receita e ele somente com registro já consegue o CNPJ diretamente no cartório. Mais do que agilizar o processo, já que não é preciso mais ir à Receita Federal, a medida aumenta a formalização. O registro do CNPJ nos cartórios pode ser feito, por exemplo, nos casos de Sociedade Simples Pura, Sociedade Simples Limitada, Fundação Privada, Serviço Social Autônomo, Entidade Sindical, Organização Religiosa e Associação Privada. O trâmite é todo digital e os cartórios têm autonomia para emitir o registro do CNPJ da sociedade civis. As empresas mercantis continuam a ter o registro nas juntas comerciais de cada estado. É um ganho de tempo e simplificação de procedimentos. A pessoa vem ao ofício de registro civil das pessoas jurídicas, já sai com os atos constitutivos registrados e também com o cadastro na Receita Federal, que é o cadastro do CNPJ. A lista dos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas conveniados para inscrição no CNPJ, você pode conferir no site da Receita Federal. O número de brasileiros obesos cresceu no Brasil. Em 10 anos, a taxa saltou de 11,8% para 18,9% e atinge quase um em cada cinco brasileiros. Para combater esse mal, o governo autorizou a produção e a venda de medicamentos com substâncias que inibem o apetite. Mas atenção, o consumo desses remédios só pode ser feito com acompanhamento médico. Quem luta para perder peso sabe que não é uma tarefa fácil. Thaís sofreu por muitos anos até tomar a decisão de procurar ajuda profissional. Eu me vi no fundo do poço mesmo, desmotivada, aí já tinha tentado fazer toda a dieta que você pensar, dieta da lua, tudo que você imaginar eu já tinha feito. E mesmo assim eu não conseguia ter resposta objetiva, né? E aí foi quando eu resolvi procurar um endocrinologista, um especialista para poder ver se me ajudava. Pesando 97 quilos e com 1,65 metros de altura, na época ouviu do médico que precisava mudar os hábitos. Quando eu cheguei no consultório do doutor, foi um banho de água fria, né? Porque eu pensava assim, ah, eu vou chegar lá, ele vai me passar um remédio, eu vou fazer uma baliátrica e vai resolver a minha vida. E não é bem assim. Você passa por todo um processo, mudança de vida, exercícios físicos, né? O caso de Thaís não é exceção. A obesidade já é epidemia no mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos a obesidade aumentou em 60%, passando de 12% em 2006 para cerca de 19% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42% para mais de 53% no período. Para ajudar no combate à obesidade, uma lei sancionada recentemente autoriza a produção, comercialização e o consumo de medicamentos à base de substâncias que inibem o apetite e antes eram proibidas no país. A ideia é aumentar as opções de tratamento para pacientes que sofrem dessa doença crônica. A lei também obriga que esses medicamentos façam parte da classificação tarja preta, ou seja, só podem ser vendidos nas farmácias mediante retenção de receita médica da cor azul. O endocrinologista Márcio concorda com os benefícios dos inibidores de apetite, mas alerta. Esses medicamentos devem ser usados apenas com orientação de especialistas. Hoje, como eu já falei, temos três drogas para o tratamento da obesidade, que é a sibutramina, o orlistate e o liraglutido. Muitos pacientes não possuem uma resposta a esses fármacos. E muitas vezes nós ficamos de mãos atadas sem opção terapêutica. Então, eu acho que existe espaço para os anfetamínicos numa prescrição ética na mão do especialista. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.